Como todo mundo sabe, as eleições municipais aconteceram em todo o Brasil nesse último domingo 2 de outubro. A TV O Dia vai fazer um apanhado desse resultado com o cientista político Kleber de Deus. Kleber, obrigado por receber a gente aqui. O que mais te surpreendeu nessas eleições? O fato que mais me chamou a atenção foi exatamente a preponderância, o domínio do poder econômico, vamos dizer assim, paralelo nessas eleições. Os relatos foram, basicamente em todos os estados do país, a proibição do financiamento de pessoas jurídicas não eliminou, muito pelo contrário, eu acho até que reforçou esse poder econômico paralelo, que eu acho que em determinados estados e municípios foi preponderante para o resultado final da eleição para muitos candidatos. Mas eu li muito nas redes sociais, compra de votos. É, isso exatamente, isso é uma constatação. Agora a justiça eleitoral precisa averiguar isso e investigar os candidatos e as coligações que se sentirem prejudicadas precisam exatamente entrarem com recurso para tentar ver se anulam esses resultados ou se conseguem algum êxito na justiça. Mas isso, de fato, foi gritante nessa eleição de norte a sul do país. Como você analisa a legislação eleitoral por conta dessa eleição aqui agora? Olha, eu acho que a legislação eleitoral foi pensada de uma maneira, vamos dizer assim, monolítica por talvez um grupo de pessoas, sem analisar o contexto do país. E muitas dessas decisões são tomadas repentinamente, são simplesmente desimplementadas. O TSE às vezes são medidas completamente distoantes da realidade. E as leituras que são feitas a partir disso levam a equívocos como esse. Então, acho que o poder, a legislação ainda é muito falha, precisa ser repensada, tendo inclusive o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, falando que já existe a possibilidade de retomarem o financiamento para pessoas jurídicas, algum formato, né? Porque, na verdade, o que é que se faz no Brasil? Faz muito experimento, mudam-se as regras, tentando obter um resultado, quando no final sai exatamente o resultado que acontece, é completamente diferente do esperado. O que é que o resultado das urnas, quais foram os reflexos? Eu acho que o resultado mais geral, mais fundamental dessa eleição, foi exatamente os desdobramentos que tiveram as crises políticas e econômicas, que vem desde a eleição para presidente de 2014, que realmente aí não pode, é uma constatação quase humana, quase inconsensual, de quase todos os analistas, de que realmente foi o baixíssimo desempenho do Partido dos Trabalhadores em todo o país, né? A redução de sua força política no país hoje é muito forte. Então, isso foi um desdobramento. E outro também é a questão de um certo aumento de votos brancos e nulos, com a variância de Estado para Estado, de município para município, o que era esperado, já que os cidadãos não acreditam nos partidos, nos candidatos e, consequentemente, na classe política. Isso era um resultado já esperado, sim. Muitas vezes, esse número de votos brancos, as abstenções e os nulos foram maiores do que os candidatos que foram eleitos. O que é que isso significa? Por exemplo, o voto, a obrigatoriedade do voto. Nesse caso aí, as pessoas estão indo votar porque são obrigadas, mas estão anulando os votos. É, isso é um bom ponto. Por quê? O que acontece? O cidadão com isso, como o voto hoje é eletrônico, e a grande parte de muitas cidades já usa biometria, não tem como ele errar. Antigamente, se dizia que a questão de votos brancos e nulos de abstenção era porque o cidadão errava muito. Tendo baixa escolaridade, ele errava muito. Hoje, não. Pelo contrário, né? Se pegar o caso do Rio de Janeiro, os votos brancos e nulos de abstenção superam a votação do segundo colocado. Isso é uma clara rejeição dos eleitores com relação à classe política. O eleitor está dizendo, essa classe política não me representa. E aí, isso realmente é um recado claro e direto para as elites políticas dos diversos municípios e dos diversos estados. Kleber, vamos falar de Piauí, resultado das eleições aqui no Piauí. Firmino Filho fazendo história no quarto mandato. É, o Firmino Filho faz história com o seu quarto mandato. O problema agora é ver que desafios o Firmino vai se colocar. Talvez, acho que ele tem que fazer uma administração mais ousada. Acho que, principalmente, em um ponto que é muito desejável na administração dele, que é a questão do transporte público. Eu acho que, talvez, se Firmino direcionar uma atuação para esse setor, é evidente que não descuidando dos demais, né? Mas ele poderá sair até bastante consagrado daqui a algum tempo. Então, acho que isso talvez seja um dos pontos mais falhos da gestão, ou seja, a questão do transporte público em Teresina. Mas, de fato, é o quarto mandato, é a primeira vez na história do Piauí que isso ocorre. Então, vamos esperar para ver o que, de fato, ele agora irá implementar a partir de 1º de janeiro de 2017. Renovação na Câmara Municipal de Teresina. Esse é um outro ponto que a gente tem que ponderar algumas questões. Primeiro, uma renovação bruta, algo de torno de 40% da Câmara. Mas o que acontece? Tem cálculos de candidatos, de coligações, que mudam de partido, vão para outro partido, porque não conseguem se eleger em uma determinada legenda. E aí se elegem por outros partidos. Há que se ressaltar também aí, nessa chamada renovação, o fato que muitos dos que forem eleitos são vinculados a grupos políticos empresariais fortes. E que, na verdade, terminam não sendo uma renovação. É uma renovação nominal, vamos usar essa expressão, mas não é renovação substantiva, qualitativa, de novos atores que estão entrando na cena política da vida municipal. Da vida política municipal. Então, essa renovação tem que ser ponderada por essas duas questões, até para perceber como é que vão atuar esses parlamentares. Porque o perfil deles, dos que foram eleitos, não é muito diferente do perfil dos candidatos que exerciam o mandato. Então, o que, na verdade, é uma espécie de dança das cadeiras sem uma mudança qualitativa e substantiva para a representação política no plano do Legislativo Municipal. A participação feminina foi pequena, né? Bastante. Aí houve, na verdade, uma redução, praticamente, de 50% da bancada feminina aqui na Câmara. Aí deve-se notar que tipo de estratégia deve ser melhorada para tentar aumentar essa representação. Mas, em geral, os partidos não investem em candidatos que não tenham possibilidades de vencer. Seja homem ou seja mulher. Então, eu acho que o simples fato de você colocar os partidos adotarem cotas 30% e não canalizarem determinados recursos para potenciais candidatas que tenham realmente chances de ganhar não alterar esse quadro da subrepresentação feminina aqui, seja na Assembleia, seja principalmente na Câmara Municipal, na Assembleia ou no plano federal. Cleber, falando em participação feminina, teve uma participação feminina negativa. Foi o fato de 17, eu não sei se o número é esse, mas é por aí, se candidataram, mas não tiveram um voto sequer. Aí, esse é outro ponto, né, que está relacionado a esse que foi mencionado antes. Na verdade, tem as cotas, colocam-se candidatos para preencherem essa cota de 30%. Na verdade, aí, 30% de candidatos. Mas, isso por si só, como eu digo, não se investe em candidatos que não têm potencial de se eleger. Então, se um partido tem dois, três candidatos no percentual, possibilidades concretas de vencer as eleições, o que você vai investir no candidato que não tem? Então, isso aí, de fato, é bastante significativo. Não tiveram nenhum voto. Quer dizer que não tiveram nenhum voto deles próprios. O que é desastroso. Então, houve alguma coisa aí, de fato, bastante inusitada nesses 17 candidatos. Um número também que me chamou a atenção, queria que você comentasse isso, 591 candidatos a vereador aqui em Teresina. Isso tem a ver, sobretudo, com uma coisa que o eleitorado precisa saber. Os números de candidatos a vereadores, candidato a vereador entra para quê? Não manda disputa. A maioria, a imensa maioria deles. Porque não tem estrutura, não tem nenhuma possibilidade de se eleger. Eles entram como cabos eleitorais para fazerem as campanhas dos prefeitos. Os candidatos a prefeitos. É o que chama-se para se dar volume de campanha. Isso é o grande motivo, porque sem tantos candidatos a vereadores, a deputado estadual, a deputado federal, nas eleições proporcionais. É exatamente porque os candidatos a prefeitos precisam de uma gama significativa de apoiadores para exatamente, ou de cabos eleitorais, a expressão melhor, é cabos eleitorais para que eles possam fazer a campanha. Imagina uma cidade grande como Teresina. Você não vai poder trabalhar com 30 pessoas. Você tem que ter uma ampla coligação para que possa realmente ter penetração nos diversos bairros, nas diversas zonas e ter o conhecimento da cidade como um todo. Então, essa é a grande razão. Então, muitos candidatos, exatamente porque eles é quem vão fazer a campanha, a intermediação diretamente com o eleitor. Cleber, para encerrar a nossa entrevista, você como um estudioso político, você vendo o resultado dessas eleições, o que é que você diria para os eleitores? Olha, no fundo, no fundo, esse resultado das eleições no plano nacional, ele muda algumas questões, mas, substantivamente, ainda é uma mudança bastante tímida. Porque, me parece, até porque os candidatos que foram eleitos, eles foram aqueles candidatos que a população, aquela imensa massa de manifestantes, desde 2014, protestam, foi a maioria que foi eleita. candidatos com esse perfil de envolvimento na justiça, denúncia, que é denunciado, que são processados. Até porque também não dá para surgir uma classe política de uma hora para outra. Mas a população, me parece, não foi tão bem, o eleitor não foi tão criterioso como ele foi exigente nas manifestações. Eu acho que, mais uma vez, o cidadão ficou aquém do seu papel de cumprir minimamente com suas funções e deveres. Então, não basta votar, é preciso saber escolher, comparar, analisar o que o candidato já fez, o que ele pretendia fazer. Em geral, isso o cidadão não acompanha. A mudança é bastante tímida no cenário político nacional.